Música Piano de Calva, um instrumento mais nobre já inventado. Um instrumento de sopro permite que você toque uma nota de cada vez. O piano oferece 88 notas diferentes, formando infinitas combinações musicais. O piano é um instrumento super versátil e de som agradável. É o preferido dos compositores. Mas quando o assunto é fabricar uma destas máquinas mágicas, como é possível? Música Oito da manhã, Hamburgo, Alemanha. Dentro desta fábrica, uma equipe de artesãos e carpinteiros está prestes a fazer música. Música Estes mestres artesãos estão fabricando uma das mais belas máquinas do mundo. Um piano de cauda Steinway de 250 mil dólares. Este piano é o Rolls Royce dos instrumentos musicais e é feito com os materiais mais nobres. Mesmo com a melhor madeira, não é possível fabricar um instrumento musical super afinado usando tábuas do mesmo tamanho. Então, cada parte do piano é cuidadosamente manufaturada para cumprir seu papel específico. O corpo do piano precisa ser forte e à prova de som. Para obter tanta qualidade, 18 camadas de madeira de bordô, cada uma com 6,7 metros de comprimento, são revestidas com cola e unidas. Já que não existe uma árvore em formato de piano, depois de coladas, as camadas precisam ser curvadas. Mesmo que um homem muito forte se responsabilize, músculos não são o bastante para o trabalho. Então, o sanduíche de madeira é colocado em um torno em forma de piano. Depois, os artesãos trazem um equipamento pesado para forçar a madeira na forma. Como torturadores medievais, a equipe aplica 38 grampos e 24 braçadeiras por todo o torno para manter a madeira sob pressão constante. A madeira fica presa neste diabólico equipamento por seis horas até que fique com o formato correto. O piano emite seu som maravilhoso quando as teclas são pressionadas. Pequenos martelos acertam as cordas de metal, fazendo-as vibrar. As 230 cordas do piano de cauda são feitas com um aço inoxidável de alta qualidade. Cordas curtas, sob alta pressão, produzem notas agudas. O fio de cobre em volta do aço dá força para produzir notas graves. Mas as cordas por si só não produzem muito som. Elas precisam de amplificação. No piano, isso é possível com a caixa de ressonância. Um pedaço de 4 metros quadrados de madeira de abeto, escolhida pela sua força e leveza e pela capacidade de vibrar sem rachar. Mas não podemos simplesmente parafusar as cordas na caixa de ressonância. A ponte entre as cordas metálicas e o amplificador do piano é este pedaço curvado de madeira com 3 metros de comprimento, conhecido como cavalete. Uma máquina faz 468 furos no cavalete, onde são colocados estes pequenos pinos de metal para esticar as cordas. Quando as vibrações de ar das cordas atingem a caixa de ressonância, ela age como um alto-falante gigante, amplificando estas vibrações. O som viaja pelo ar e o resultado é uma doce melodia. Para produzir este incrível som, as 230 cordas metálicas dentro do piano precisam estar sob constante pressão. Sem um reforço, a força das cordas destruiria o piano. Então, artesãos altamente qualificados, como este cavaleiro, fabricam uma estrutura de ferro de 150 quilos para servir como alicerce do instrumento. A enorme peça é acomodada entre as cordas e a caixa de ressonância. Depois, são feitas dezenas de furos para permitir a passagem do som. Com todos os elementos estruturais posicionados, os artesãos podem começar o trabalho que vai transformar um pedaço de carpintaria e metais em um instrumento musical. Cada um destes homens tem uma tarefa vital em mãos. A mais delicada é o encaixe dos martelos, que atingem as cordas do piano para produzir o som. Os martelos precisam ser duráveis o suficiente para resistir aos milhares de impactos contra as cordas de metal, mas delicados o bastante para não estragá-las. Por isso, eles são feitos com lã de carneiro, ao mesmo tempo leve e densa, e revestidos com feltro. Elias Edupt Sarruolo é o responsável por fazer os martelos sempre acertarem o alvo. As cabeças dos martelos precisam ficar paralelas. Não podem cambalear. Se estiverem tortas, não acertarão as cordas como devem. Então, eu preciso aquecer para endireitá-las. Assim que o martelo acerta a corda, ela continua vibrando e produzindo som até que algo a interrompa. Imagine se as 88 notas tocassem ao mesmo tempo. Para cortar o som e permitir que o pianista toque notas limpas e destintas, um conjunto de coxins, chamado de contraabafadores, é instalado sobre as cordas. Após uma nota ser tocada, o contraabafador pressiona a corda, interrompendo a vibração no momento em que o pianista tira o dedo da tecla. Depois que o teclado é colocado, o piano está tecnicamente pronto. Mas estes instrumentos precisam ser duráveis, além de brilhantes. Em sua vida útil de apresentações, um piano de cauda precisa resistir a milhões de toques. Então, os pianos são rigorosamente testados para comprovar sua resistência. Tocar infinitas escalas o dia inteiro seria um trabalho desgastante. Então, cada piano é testado por um pianista sem alma. Com a delicadeza de uma criança birrenta, este robô castiga as teclas de marfim por uma hora, tocando todas as notas em sequência repetidamente. Se houver algum defeito, o robô descobrirá. Agora, o piano é um instrumento musical funcional. Mas um piano de cauda precisa ser mais do que funcional. Cada instrumento precisa ter vida própria. O meticuloso processo, conhecido como afinar os martelos, é o que dá a cada piano uma personalidade única. Um mestre afinador tem que avaliar o som de cada tecla. As três cordas que formam uma única nota precisam soar idênticas. Gert Friem tem a audição afiada necessária para a tarefa. As cordas esquerda e direita não estão idênticas. Então, eu preciso ajustar os lados direito e esquerdo até que as cordas soem iguais. Se soar muito áspero, ele suaviza o martelo, perfurando-o com um forcado de três dentes. Se o som estiver fraco, ele endurece o martelo usando verniz. E só depois que o mestre aprova cada nota, temos... Um piano de cauda. Assim como o Ford T, o piano de cauda Steinway está disponível em diversas cores. Qualquer cor, desde que seja preta. Assim que os pianos recebem sua camada de tinta, são lixados e polidos para atingir a perfeição. O piano acabado é uma obra-prima da engenharia. Resultado de 300 anos de evolução. Aqui, a engenharia encontra arte. Por boa parte da história humana, a espada foi a arma mais importante do guerreiro. A arte da fabricação de espadas evoluiu rapidamente e quase não mudou ao longo dos séculos. Mas o objetivo de Dan Watson é superar a perfeição com uma lâmina mais dura, mais afiada e mais mortal do que as criadas na antiguidade. O segredo é um novo tipo de aço, resistente e flexível ao mesmo tempo. Mas como é possível? Conheça Daniel Watson. Ele é um mestre da arte marcial japonesa do Tamishigiri. No Japão do século XVII, este teste para espadas e espadachins era feito com cadáveres humanos e criminosos condenados. Hoje em dia, mestres como Daniel usam materiais como feixes de juncos que simulam a consistência de um corpo humano real. E é isto que as lâminas mais afiadas de Dan fariam com um braço, perna ou pescoço. Qualquer um pode comprar uma das espadas de Dan aqui em Drifty Wood, no Texas. Mas elas saem por até 22 mil dólares. É porque elas não são espadas comuns. A técnica de Dan para a fabricação de superlâminas começa com uma peça de aço comum e uma frezadora de precisão controlada por computador. Cortar metal gera muito calor. Por isso, o aço é banhado com fluido verde. O líquido resfria e lubrifica a broca, que desgasta o metal e lhe dá o formato básico da lâmina. Mas o aço carbono normal, como este, não é bom o bastante para Dan. Ele é muito frágil e pode quebrar numa luta de espadas mais séria. Para criar a lâmina perfeita, Dan precisa transformar este aço comum num super aço, incrivelmente afiado, resistente e flexível. O processo começa com algumas técnicas consagradas da fabricação tradicional de espadas. No calor da fornalha, a lâmina entra na terra de ninguém, entre o aço duro e o líquido derretido, um estado conhecido como solução sólida. Nesse estado, a lâmina mantém seu formato, mas as moléculas do aço têm liberdade para se mexer. A mudança de cor na superfície do metal diz a Dan o que está acontecendo dentro da lâmina. Uma das coisas fundamentais nesse processo é a química da chama. Nós controlamos a química do aço com a química da chama. Quando a lâmina atinge o estado semifluído, Dan pode trabalhar o aço usando ferramentas tradicionais. Mas Dan não está apenas dando forma à espada. Ele está abrindo sulcos na lâmina de propósito. Este trabalho duro é uma ciência complexa. Os sulcos no metal vão dar forma aos veios de minerais duros que percorrem o aço comum, como as fibras da madeira. Com os golpes de Dan, as fibras retas do aço assumem um formato espiralado, como os sulcos no interior do cano de um revólver. Agora, a energia de qualquer impacto mais forte terá de percorrer todos estes sulcos antes de quebrar a lâmina. A força necessária para quebrá-la quase dobra por causa do percurso maior que a rachadura precisa fazer. Mas isso ainda não é o super aço. Agora, Dan recorre à tecnologia do século XXI para criar uma lâmina muito mais forte do que as que os seus colegas da antiguidade poderiam ter feito. Após ser aquecida a mil graus centígrados, a lâmina é mergulhada num tanque de têmpera cheio de água gelada. Isso é o que eu chamo de têmpera flamejante. É isso que endurece a lâmina. Mas a água gelada não é fria o bastante para Dan. A temperatura máxima da lâmina, a velocidade da temperatura e o quanto ela é resfriada determinam se a espada será resistente, flexível e afiada. Então, Dan usa uma unidade de congelamento criogênico, controlada por computador, para compactar a estrutura molecular do aço. Ao longo de uma semana, a espada será resfriada a menos 184 graus centígrados e aquecida a 232, várias e várias vezes, até Dan concluir que o aço pode ficar mais duro. O que nós fazemos é combinar o martelo, a bigorna, o fogo e o suor com a metalurgia do século XXI para criar uma super espada. Isso agora é um super aço. Após a aplicação dos detalhes, incluindo a marca de Dan, um cabo em forma de dragão, a lâmina está finalmente pronta. O que tem para mim hoje? Hoje, o principal juiz da qualidade de uma espada é o cliente. Pôr as mãos numa espada de super aço é a realização de um sonho para o colecionador Tom Freeman. Agora, basta testar o metal tecnológico numa vítima em defesa. Vamos cortar alguma coisa para experimentar. Beleza. Se você topar... Este corte diagonal para baixo, ou kazagiri, permite que Dan gire o corpo inteiro, aplicando força máxima sobre a lâmina. Dan, como já dissemos, é um mestre na arte mortal do Tameshigiri. Mais do que qualquer outra coisa, o símbolo do cowboy americano é o seu chapéu. Criado para protegê-lo do sol escaldante e da chuva pesada, o chapéu de cowboy é impermeável e muito resistente. Ele é também feito totalmente de pelos. Mas, como é possível? É noite de rodeio em Fort Worth, no Texas. E a estrela do show é o ex-campeão mundial de laço de bezerro, Wade White. Ele é um dos melhores do Oeste e os fãs esperam que ele também seja o mais bem vestido. E isso inclui seu chapéu. Por sorte, estamos no Texas, lar da fábrica de chapéus Resistom, onde eles são fabricados há quase tanto tempo quanto o surgimento dos primeiros cowboys. A matéria-prima de seus melhores chapéus é uma mistura de pelos de castor, coelho e lebre selvagem. Os mais caros, de pelo de castor, podem sair por até 270 dólares. Os fardos de pelo que chegam à fábrica são empilhados manualmente, desfiados e misturados por máquinas. O problema é que esta mistura de pelos é compacta demais. Então, ela é sugada por máquinas com 10 metros de altura, que separam as fibras por meio de um processo chamado de sopragem. Esses chapéus são fabricados à moda antiga, e muitas dessas máquinas foram construídas há mais de 100 anos. E estas relíquias do Velho Oeste seguem uma outra antiga tradição. Suas peças duram tanto quanto uma trégua entre cowboys e índios. Encontrar peças novas para estas velharias é um grande problema. Podemos comprar os rolamentos, o que é bom, mas no que diz respeito a esta máquina, não dá para comprar peças novas. Temos que encomendar ou fabricar aqui mesmo. Construir peças novas é um desafio constante para o pessoal da oficina. Algumas máquinas são de 1845 e acho que outras de 1820. Então, é tudo bem velho. Então, se o nosso amigo James Jacobs estiver certo, uma destas máquinas pode ter feito chapéus para o lendário xerife do Velho Oeste, Wyatt Earp. Graças à equipe de engenharia, a máquina logo volta a funcionar, produzindo algo que mais parece ter saído do filtro da máquina de lavar de um gigante. O problema é que algumas fibras ainda são longas demais, o que não combina com o filtro da melhor qualidade. Então, outra máquina do tempo das diligências elimina os fios longos e gera mantas de pelos curtos e uniformes. Mas ainda estamos longe de um chapéu. Este pelo precisa resistir ao calor, ao frio e ao atrito. Para sobreviver ao Velho Oeste, ele tende a se transformar em feltro. Dividido em porções adequadas, o pelo passa por um processo chamado de informação. Aqui, as fibras aderem a um cone giratório de metal com a ajuda de um aspirador de 5.000 watts. Depois, estes chapéus cônicos de 1 metro caem nas mãos do formador, que foi formado pelo formador anterior. Ele envolve os cones em tecido molhado e os mergulha na água quente. A água quente solta as fibras, que são esmagadas por rolos gigantes e transformadas em feltro denso. Então, os chapéus são prensados à máquina para que o pelo fique ainda mais compacto. Um feltro mais concentrado torna o chapéu menor e mais resistente. Mas ainda há o problema do visual. Esses chapéus estão mais para a camponês medieval do que para a Bud Cassidy. A solução é um processo mecanizado de moldagem e vaporização que dá ao chapéu sua forma básica. Mas básico não é o bastante. As estrelas do rodeio precisam de mais. Por isso, os chapéus viajam 200 quilômetros para receber o acabamento em Garland. Esta é a maior empresa de acabamento de chapéus de cowboy do mundo. Ela recebe 2.700 chapéus por semana, todos etiquetados com instruções para o produto final. O chapéu básico é mole demais para um cowboy que se preze. O segredo para endurecê-lo é uma resina chamada goma-laca. Secretada por insetos, ela também fornece o acabamento brilhante a comprimidos e pastilhas. Depois, os chapéus são secos em massa, antes de serem moldados a vapor para diferentes tamanhos de cabeça. Mas ele não será um chapéu de cowboy até a moldagem da copa, que ajuda a isolar a cabeça e protegê-la da chuva. Então, outra prensa faz as reentrâncias típicas no feltro, antes que ele seja enviado ao departamento responsável pelos ornamentos para receber a banda e o fogo. Agora, basta o controle de qualidade e aprovar o produto final, que depois de encaixotado, está pronto para o rodeio. Legenda por Sônia Ruberti